Olá, cheguei com as novidades da semana em jogos, séries, aplicativos e cinema. A entrevista de hoje é com a Renata Gomes, modelo e influenciadora digital, que hoje é conhecida como a Musa da 44. Fica comigo, porque preparei muita dica boa pra você. Você sabe o que é blockchain? Se você pensou em bitcoin, criptomoeda, sim, tem tudo a ver. Mas blockchain é muito mais do que isso. É uma tecnologia descentralizada de criptografia que pode ter inúmeras aplicações. Quer saber mais? No sábado, dia 25 de maio, o desenvolvedor Júlio Campos vai estar em uma cafeteria no setor Bueno, conversando sobre blockchain e tirando as suas dúvidas sobre o assunto. Bacana, né? O café com blockchain vai ser das 10 da manhã ao meio-dia, na 4 xícaras café da rua T60, atrás do Burger King da 85. Olá, meu nome é Júlio Campos, desenvolvedor e especialista em blockchain, e quero fazer um convite pra você tomar um café comigo, dia 25 de maio, às 10 horas da manhã, no café 4 xícaras, que fica localizado atrás do Burger King da avenida 85. Enquanto tomamos café, vão discutir sobre bitcoin, ether, ripple, iota e a tecnologia blockchain. O evento é gratuito e eu estou aguardando você lá. Sem dinheiro pra comprar aplicativos, filmes e livros na Play Store? Que tal ganhar crédito respondendo pesquisas para a Google? Instale de graça o aplicativo Google Opinion Rewards e ganhe alguns centavos a cada pergunta respondida. Se você for qualificado pra pesquisas completas com várias perguntas, você acumula os primeiros reais em poucos minutos. Tudo que você ganha no Rewards tem uma validade de 12 meses. Expirou esses 12 meses, já não vai ter como gastar. Aí você vai ter que comprar coisas com o seu dinheiro. Isso ainda não é legal não. Então fica de olho aí nesse período de 12 meses. Usem o Google Rewards com moderação, porque não adianta ficar abrindo o aplicativo ali toda hora pra ver se tem uma pesquisa nova, porque não é assim que funciona. E está disponível para Android o game de terror Billy Doll. Em uma mansão vazia, você encontra o Billy, um estranho boneco que está sempre por perto quando você caminha pelos cômodos. Pressentindo o pior, você bola um plano pra escapar da casa. Será que você consegue fugir antes do Billy te pegar? Bem, só dá pra descobrir baixando o jogo que está de graça na Google Play Store. Também está disponível para Android e OS o game Dead Rain 2. No jogo, a humanidade está ameaçada por um estranho vírus que faz crescer árvores nas pessoas e elas perdem a consciência, mas continuam perambulando pela Terra. Seu objetivo é fugir desses zumbis e descobrir o paradeiro da sua filha. Dead Rain 2 está disponível na Google Play Store e na App Store. Pra quem prefere batalhas de cartas, chegou pro Android e OS o game Spell World Cards Oranges. O game tem cinco diferentes caminhos pra trilhar e mais de 400 cartas que você pode fundir ou vender. Na App Store, Spell World Cards custa cerca de 12 reais, mas é 0800 na Google Play Store. E chega terça-feira para a Steam Atelier Lulua, o quarto jogo da série Ireland. Nesta nova aventura, você vai embarcar na história de Lulua, que deseja superar a própria mãe como feiticeira mais poderosa do mundo. Mas pra isso, Lulua precisa decifrar o manuscrito muito difícil. Chega quinta-feira a Steam, o jogo de terror patológico 2. É uma pequena cidade rural ameaçada pela peste negra. Você é um curandeiro que precisa se aliar à população pra salvar todo mundo, ao mesmo tempo em que tenta descobrir o que as crianças estão escondendo. Você tem apenas 12 dias pra salvar a cidade. E chega quinta-feira o game de guerra Total War Trekindles. Nele, a bela e grandiosa China está assolada pela guerra sem leis e sem imperador. Você é líder de uma facção e quer aumentar o seu domínio, por isso deve escolher usar violência ou formar alianças. Total War custa 150 reais na Steam. E fica aqui na TBC, porque depois do intervalo eu converso com a musa da 44, Renata Gomes. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho